A CIDADE NO BRASIL Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar E a morte e o destino tudo, a morte e o destino tudo Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar Da boiada já fui boi, mas um dia me voltei Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade do dono de uma boiada Cujo raqueiro morreu Boiadeiro, muito tempo Laço firme, braço forte Muito gato, muita gente Pela vida segurei Seguia como um sonho E boiadeiro era um rei Mas o burro foi rodando Nas portas o meu cabolo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia eu voltei Então pude seguir Então pude seguir Palavente, lugar perente E por onde cabe gente Porque cada gente marca Tanto é fera, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não tanto pra enganar Vou pegar minha milhada Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boi Boiadeiro já fui rei Não por mim e por ninguém Que junto comigo oferece Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu E nem mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas portas o meu cabelo E já que um dia voltei Agora eu sou o cavaleiro Laço firme e braço forte No reino que não tem rei Na boiada já foi boi Boiadeiro já foi rei Não por mim e por ninguém Que junto comigo Confesse que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Tudo onde uma boiada E hoje um vaqueiro morreu Lá 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 Obrigado.